Dance Monkey, a parte número 2. Vamos com o arco do I. Outra vez, I. Depois ao arco, vamos para o violino. A mão encosta aqui na madeira e desliza para trás. O primeiro dedo vai para a porta do Lá e é... Levanta, Lá. Põe 4 dedos na corda, Ré. Lá, 3, Sol, 4, Lá, 3, Sol, 4, Lá, 3, Sol, 4, Lá, 3, Sol, 2. 3 vezes, Fá, Fá, Fá. Levanta tudo, Ré. Primeiro dedo, Mi. Vamos outra vez. Primeiro dedo na corda, Lá e... Levanta, Lá. 4 dedos na corda, Ré. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Segundo dedo, 3 vezes. Fá, 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 Ré, Mi. Outra vez. Si, Lá. 4 dedos. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Fá, 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 Ré, Mi. Agora, pega no ar. Primeiro dedo na corda, Lá. Levanta. 4 dedos na corda, Ré. 3, 4, 3, 4, 3, 2. Segundo dedo, 3 vezes. Corda, Ré. E primeiro dedo. Outra vez. Primeiro dedo na corda, Lá. Levanta. 4 dedos na corda, Ré. 3, 4, 3, 4, 3. Segundo dedo, 3 vezes. Corda, Ré. Agora vamos fazer. Si, Lá. 4, 3. 4, 3. 4, 3. Segundo dedo, 3 vezes. Corda, Ré. E primeiro dedo. Outra vez. Si, Lá. Lá, Sol. Lá, Sol. Lá, Sol. Fá, 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 Ré, Mi. Agora tudo de seguida. 5, 4, 3. Outra vez. Põe o primeiro dedo na corda, Lá. E. Outra vez. E. Vamos agora fazer com a música. Preparar o primeiro dedo na corda, Lá. 1, 2, I. Outra vez. Preparar o primeiro dedo na corda, Lá. E. 3, I. Outra vez. Preparar o primeiro dedo na corda, Lá. 3, I. 1, 2, I. 2, I. 2, I. 3, I. 3, I.